Olá, vamos ter esse voar em margem da aérea, túnel de Itaguatinga, inaugurada comercial a EPTG, já gostou? Inscreva-se. Não deixe de ir aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Inaugurada comercial ao EPTG, nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Esse passeio é via terrestre, olha como é, esse é o comercial, passagem do comercial, e aqui é a pista liberada do túnel de Itaguatinga. Olha os meus fios instalados, pavimentação, sinalização verticais e horizontais feitas, olha a banca que está passando por cima. Olha aqui, a primeira entrada do Bradesco e daquele que é carnes, olha aqui, dá para entrar e sair. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como a obra do Recandas Emas, Riacho Fundo 1, Sobradinho, EPIG Sudoeste, SPM, Itapuano Paranoá e Itapuano Parque. Caso eu quero indicar uma OSD, faremo para vocês. Olha outro acesso, olha, entrada e saída para apoio de nenéns aí. Comercial para EPTG, olha, liberada. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social e no WhatsApp, dê like ou deslike se você gostou ou não do vídeo. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, pois esse é o prêmio que recebemos de vocês por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo. Já chegamos na Águas Claras.